Foi num dia de tristeza, que a cidade abandonei, sem saber o que fazer. Na esperança de encontrar, pela vida algum prazer, alegria em algum lugar. Lá no alto da Tijuca, vê-se um sítio bem florido, onde agora estou morando. Com os pássaros em festa, de galho em galho cantando, adentro pela floresta. Minha casa é tão bonita, que dá gosto a gente ver, tem faranda, tem jardim. Ainda agora estou esperando, uma rede para mim, a embalar de quando em quando. Minha casa é uma riqueza, pelas joias que ela tem, minha casa que tem tudo. Tanta coisa de valor, minha casa não tem nada, vivo só não tenho amor. Minha casa é uma riqueza. Tanta coisa de valor, minha casa não tem nada. Vivo só não tenho amor. Minha casa, minha casa não tem nada. Minha casa, minha casa não tem nada. Obrigado.